Com pesar e tristeza, nós anunciamos a perda de uma das maiores personalidades da televisão brasileira. Glória Maria, apresentadora consagrada e respeitada, nos deixou aos 73 anos. Uma das maiores jornalistas da TV brasileira, Glória Maria morreu aos 73 anos, nesta quinta-feira, 02-02. A apresentadora estava internada no Hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, onde esteve lutando contra um câncer. Filha de Cosme Braga da Silva e Edna Alves Mata, Glória Maria Mata da Silva estudou em escolas públicas e foi uma das pioneiras da TV brasileira, além de ter feito a primeira entrada ao vivo em cores na história. No último mês, a famosa chegou a ser afastada das adotadas do Globo Repórter para se dedicar integralmente à recuperação de sua saúde. Glória Maria está afastada do Globo Repórter, dando prosseguimento a uma nova etapa de seu tratamento, prevista já há alguns meses. Ela está bem em casa, com previsão de retorno apenas no ano que vem, disse a emissora. Não foi informado, no entanto, o tipo de câncer pelo qual Glória Maria estava enfrentando em seu último afastamento, já que em 2019 a famosa realizou uma cirurgia para retirada de um tumor no cérebro, ficando em situação delicada, além de ser diagnosticado com uma doença no pulmão. Quando passou pela cirurgia, Maria agradeceu aos médicos. Obrigada por me devolver não só a vida, mas também por me mostrar que em qualquer situação é possível encontrar caminhos transformadores. Estou aprendendo que a arte de viver é uma transformação. Obrigada, e se meu número com você é o 6 já posso imaginar a foto que vou postar daqui a 6 anos. E então amigos, chegamos ao final deste tributo à nossa querida apresentadora, Glória Maria. Espero que este vídeo tenha trazido boas lembranças e momentos de reflexão sobre a importância dela na televisão brasileira. Não esqueçamos de manter viva sua memória e legado. Deixem nos comentários suas homenagens e lembranças favoritas da apresentadora. Compartilhem este vídeo com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam conhecer e lembrar de Glória Maria. Agradecemos por assistir e até a próxima!